Céu e mar O espelho do céu Minha vida é uma ilha bem distante Flutuando no oceano da aventura de viver Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria Por alguém que me quer bem Geralmente, o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente, a gente encontra alegria No carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Minha vida vou passando Meu amor eu vou amando E meu barco vou levando A céu e mar Geralmente, o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente, a gente encontra alegria No carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Minha vida vou passando Meu amor eu vou amando E meu barco vou levando A céu e mar A céu e mar, estrelas na areia 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 A céu e mar, estrelas na areia